Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Bomba, Miriam Lima é acusada de largar a irmã na miséria. A irmã da pastora Miriam Lima é casada com o pastor Tiago Menezes e vive de vender perfume nas igrejas. Sabe a cantora gospel Miriam Lima, aquela que está milionária viajando pela Europa e recebendo cachês milionários? Pois bem, a irmã dela, que também é cantora Martinha, está indo de igreja em igreja para vender toalhinhas e perfumes para sobreviver, e sem qualquer ajuda da famosa. Martinha é casada com o pastor Tiago Menezes e sua família estaria passando por uma forte crise financeira, a fazendo lançar mão de vender esses produtos para complementar a renda. Miriam, por outro lado, sabe da condição da irmã, mas segundo informações, a ignora completamente. Em uma publicação de 2013, encontramos no Instagram de Miriam uma foto de um momento raro, em que ela e Martinha estão juntas cantando no casamento de sua irmã mais nova. O que causou o desprezo da pastora Miriam Lima pela irmã ainda é um mistério. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!